Uma nuvem de glória Uma coluna de fogo Posso ver neste lugar A face de Deus Línguas como de fogo É o som que vem do céu Posso ouvir o derramar Do Espírito de Deus Quando o vento soprar hoje A glória vai descer e toma todo este lugar É o grande avivamento que se cumpre Hoje aqui Ninguém pode impedir o agir de Deus Quando Ele vai no céu e a terra tem que obedecer Se prepare meu irmão Este lugar vai tremer Vem sobre mim Espírito Santo Só a Tua presença Enche o meu ser Vem Tua Espírito Enche a Tua igreja Queremos ver Tua glória manifesta o Teu poder Quando o vento soprar hoje Aqui A glória vai descer e toma todo este lugar É o grande avivamento que se cumpre Hoje aqui Hoje aqui Ninguém pode impedir o agir de Deus Quando Ele fala O céu e a terra tem que obedecer Se prepare meu irmão Este lugar vai tremer Vem sobre mim Espírito Santo Espírito Santo Só a Tua presença Enche o meu ser Vem Tua Espírito Enche a Tua igreja Queremos ver Tua glória Manifesta o Teu poder Vem sobre mim Só a Tua presença Só a Tua presença Enche o meu ser Vem Tua presença Vem Tua presença Enche a Tua igreja Queremos ver Tua glória Manifesta o Teu poder Manifesta o Teu poder Manifesta o Teu poder Manifesta o Teu poder